Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostinho Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Começamos aqui no 21, com o dedo 3. Se você não entende os números, vou deixar aqui embaixo um vídeo explicando a cifragem numérica. 21, com o traço embaixo, aqui ó. Na décima primeira casa, a segunda corda. Logo depois pega o indicador, no 28, fazendo o bend. Só que um bend não é um bend direto, mas sim um slow. Bem devagar. Logo depois pegamos aqui no 32, com o traço embaixo. Já pegando aqui, ó, no alto e descendo. Então, você pega o 32, estica o bend, fica lá em cima. E lá de cima você desce, fazendo o som, ó. Depois pega o indicador aqui, o 10, com o traço embaixo. Primeira corda, décima casa. Agora a mesma coisa, 32. O primeiro acaba no 10, com o traço embaixo. O segundo acaba no 30, com o traço embaixo. Que é a terceira corda, décima casa. Depois pega o 42, com o traço embaixo. 30, com o traço embaixo. E 32. Fazendo um bend de subida e descida. Então, ó. Agora você pega o 32, com o traço embaixo. 42. O indicador pega o 20 aqui embaixo, ó. Com o traço embaixo. Repete o 20, fazendo um slide para o 28. Vou repetir, ó. Ficou assim até agora. Agora, de novo, 32. Vamos fazer um bend sem som. Vamos descer. Desce e sobe no mesmo toque. Logo depois de fazer o bend, você desceu. Subiu. O dedinho mendigo vai pegar aqui no 13. Com o traço embaixo. E o indicador no 10, com o traço embaixo. Vai repetir o bend agora, mas não vai ver lá de cima. Vai fazer um bend de baixo. Subindo, ó. Então, 32. Sobe e desce. 30. Indicador. Ficou assim, ó. Depois, 32. 30. 32, bend. 30. 30. Aqui, você vai pegar o 42, com o traço embaixo. Fazendo um pull off para o 40, com o traço embaixo. E logo depois, 42, de novo. Aqui, nós pegamos o 34, com o traço embaixo. Fazendo um hammer-on para o 35. Agora, o 23, com o traço embaixo. Fazendo um hammer-on para o 25. E aqui, o 13, com o traço embaixo. Fazendo um hammer-on para o 15. Ficou assim, ó. Agora, pegamos o 13. 13. 15. Fazendo um bend. Todos com o traço embaixo. Depois, você resticar o 15. Você vai tocar para descer. Então, são dois toques. Um para subir, um para descer, ó. Ficou assim. Agora, 13. 25. Todos com o traço embaixo. Repetindo. 13. 25. 13. 15. 25. Agora, 23. 25. 32. Todos com o traço embaixo. Agora, pegamos aqui no 11 com o traço embaixo. 10 21 contraste em baixo E 32 Pegamos aqui o 23 contraste em baixo Fazendo pro off pro 21 Depois nós caímos no 32 Indicador Pega aqui No 21 contraste em baixo Quando eu tocar vou fazer um slide pro 23 E com o mesmo dedo eu pego o 13 em baixo Ficou assim Agora eu pego o 33 com o traço em baixo Faço um slide 35 E com o dedo 3 eu pego o 15 Mesma coisa agora da 15ª casa pra 17ª 35 com o traço em baixo Pro 37 Bota o dedinho no 17 E acaba aqui no 18 Pegamos aqui o 17 com o traço em baixo 18 com o traço em baixo Chegando ao 10 com 2 tracinhos Aqui ó Tocca Ao final pegamos a última nota E vamos fazer um bend Espero que tenha gostado da aula E até o próximo vídeo Tocca 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 Obrigado.